Olá, galera! Aqui é a Rio Fazer Mais um Game divertido pra vocês, meu povo, na casa do namorado da professora malvada, Francis, mais conhecido aqui no canal como Francis Francisco, ele mesmo, gente, que vem, galera, traindo a professora malvada. É isso mesmo, esse game é oficial, tá? Dos mesmos criadores da professora malvada e ele tá parecendo que tá com outra namorada. Parecendo não, né, gente? Eu acho que ele tá com outra namorada, porque da última vez, galera, ele simplesmente foi num piquenique com essa outra namorada e saiu um monte de coraçãozinho dos dois. Será que a véia vai chegar pra acabar com essa traição, com essa zoeira, com essa brincadeira? Gente, eu acho que vai, hein? Galera, eu vou deixando de palavra secreta, como ele tá com outra namorada, namorada, belezinha, as primeiras pessoas a comentarem namorada vão ganhar um belo coração, mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Galera, vamos ver se hoje, ó, é nesse capítulo daqui, do deserto, que a namorada dele apareceu. E vamos ver se hoje ela continua aparecendo. A primeira vez que ela apareceu foi num avião, junto com ele. Depois, no escritório. E depois, nesse piquenique. O que será que vai acontecer agora? Será que a véia vai aparecer pra acabar com isso, gente? Gente, coloca aí o que vocês acham. E bora pro game. Olha lá, The Office Boss Pranks. Olha a namorada dele, galera! A namorada dele tá no toro mecânico! Olha isso! Gente, ele não larga mais ela, cara. Ele não larga mais essa namorada. Nem com a professora malvada, gente, ele era tão grudado. Agora, de repente, o que que aconteceu? Ele cansou, né? Porque a véia maltratava muito ele, né, meu povo? A véia maltratava muito ele. Mas, eu acho que ele tinha que terminar com a véia antes de ter outra namorada, né? Seria o correto. Bom, vamos ver o que que vai acontecer aqui. E a gente precisa trollar ele. E a gente tem que colocar ou uma cola ou uma lata de óleo. Gente, o óleo eu acho que vai ajudar, né? Então, vou pôr a cola. Vamos ver. Ó, coloquei uma cola. Olha, colamos o controle do toro mecânico. Ih, lascou! Ela vai ficar presa! Olha isso, coitada! Tá girando muito! Ah, não! Ah, Renatinha, sua trouxa noob! Ele conseguiu! Vamos tentar de novo, galera! Vamos tentar de novo! Pelo visto, ela é fera no toro mecânico, hein! Olha lá, tá com a namorada no toro mecânico. Não dá pra ver direito, mas é a namorada dele. Vou colocar óleo. O que será que o óleo vai fazer? Vai escorregar o dedo do controle. E a lá, lá! Vai voar a namorada, gente! Pobre coitada, gente! Olha isso! Oh, não! Minha namoradinha! Viu? Fica traindo a véia. Dá nessa lasqueira. Quem faz coisa errada é karma. Volta, tem coisa errada também, né? E agora, gente, a gente vai ter que ou colocar uma lata de óleo, porque a troll não terminou. Aliás, fiquem aí até o final, porque mesmo as trolls sendo mais curtas aqui, justamente porque as trolls são mais curtas, a gente consegue fazer mais trolls, beleza? Então, a gente vai ter que colocar uma lata de óleo ou água. Como a gente já usou a lata de óleo, né, galera? Eu vou pôr água. E vamos ver no que que vai dar. Ó, uma aguinha. Eu não sei o que que caiu ali dentro. O que que é isso, povo? Um rolo de fita? Ah, é uma fita pra consertar o controle. Ué, o que que aconteceu? Agora ele tá tomando choque no touro mecânico, galera. E a namorada tentando ajudar. Ó, essa parte da troll foi certa. O que que a gente precisa? Ou colocar um colchão, ou colocar travesseiros, porque ele tá voando do touro. E a gente precisa fazer com que ele caia. Pobre, coitado, né? Mas tá fazendo coisa errada. Gente, eu acho que se eu colocar travesseiro... Agora eu não sei. Colchão ou travesseiro? Vou pôr um colchão, galera. Vamos ver no que que vai dar. Que dúvida, né? Parece que é tudo igual. Ó, foi. Bateu no colchão! Conseguimos, galera. Ganhamos até um chapéu de recompensa. Mas como eu falei aqui, dá pra gente fazer mais trolls. Então, bora pra um próximo nível. Porque eu quero ver a véia pegando ele com a boca na botija, gente. Pegando ele no flagra pra ver o que que vai dar. Vamos ver. Vamos ver se... Olha a namorada dele de novo numa festa. Parece uma festa. Não, é no... É! Eles vão cantar no karaokê? Ah, gente. Isso é romântico demais. Meu Deus! Aí já deu pra mim. Já deu. Para, já deu. Tá na cara que eles estão namorando. O que que vai acontecer com a professora malvada? Fala aí, Francisco. Francisco, tu terminou com ela? Não terminou? Gente, que lasqueira, hein? A gente precisa trollar essa pouca vergonha aqui, gente. E a gente vai ter que colocar aqui ou uma bomba de cereja. Não entendi direito, né? Acho que é uma bomba cor de cereja. Ou munição pra arma. Gente, eu acho que eu vou colocar a bomba. Vamos ver no que que vai dar. Olha isso, gente. Ó, uma bomba... Ah, vai dentro do microfone. Olha, parecendo que, na verdade, parece o microfone, mas é uma bomba. Beleza. E agora? Vai explodir? Ah, eles se ligaram. Então, vamos tentar de novo. Porque eu vou acabar com isso, galera. Olha isso, cara. Vocês não têm vergonha na cara, não? Você é casado. Você pediu a véia em casamento. Não sei se casou, né, gente? Mas pediu em casamento. Bom, a gente já sabe que a bomba de cereja não dá certo. Vamos colocar pozinho, né, de explosivo. E vamos ver no que vai dar, gente. Ó, coloquei no dele. Ué, no dela não vai? Explodiu. Gente, explodiu que eu nem vi pra onde ela foi. Onde é que foi parar tua namorada, careca? Ô, meu Deus do céu. E a troll continua, hein? E o nome do final da troll é Um final apimentado. E aí, como vocês estão vendo, tem um pote de pimenta ali. A namorada dele voou, foi embora. Escafedeu-se, né, galera? E a gente pode usar tesoura ou fita. Eita, gente. Sei lá. É muito difícil descobrir as coisas de primeira aqui, né, galera? Não é fácil de acertar de cara. Eu vou colocar tesoura. E vamos ver no que vai dar. Olha. Ah, a gente tá cortando a mesa. Ah, ele vai se segurar na mesa, será? Ó, se segurou. Rolou. Ô, parkour. Ele mandou muito bem e a gente errou. Vamos ter que tentar de novo, galera. E aí, começa do zero, né? Vem lá a namorada dele desfilando com o microfone na mão. Ele vai pegar o microfone. Gente, olha isso. Olha essa dupla cantando juntinha. Meu Deus do céu. Então, pózinho na arma. Beleza. E a cara dele, gente. Ele não tá nem aí que ele tá traindo a véia. Tá nem aí, gente. Ah, lá. Explodiu pra onde foi a menina, gente? Acho que ela foi lá pra mesa perto da parede verde. Coitada. E aqui, a gente tinha colocado a tesoura. Então, é a fita. O que vai acontecer com essa fita, galera? Ele vai grudar na mesa, será? Eu acho que é, hein? Ele grudou na mesa. Oh, meu Deus. Oh, oh. De cara no chão, galera. Mas a gente ainda tem tempo pra fazer mais uma trollzinha aqui. Então, bora lá. Vamos pro próximo. Ele vai comprar um carro? Oh. Ele vai comprar um carro? Será que ele vai dar um carro de presente pra namorada dele? Aí já é demais, né, meu povo? Aí já é demais. Eu acho que não, ó. Eu acho que, na verdade, ele não vai comprar um carro. Eu acho que isso daqui é pra... É o carro dele. Uma garagem. Porque o nome da troll tá escrito assim. Faça ele atrasar. Então, ele provavelmente tem um encontro com a bonitona, né? E aí a gente tem que fazer ele atrasar. Por quê? Porque não é certo, né? Porque a gente gosta de dar uma zoada na cara dele. Então, a gente tem a opção de uma garrafa de álcool ou de tesoura. Gente, é uma coisa tão diferente da outra que não dá pra ter ideia do que a gente precisa. Eu vou pôr uma garrafa de álcool porque álcool e direção não combinam, né? Vamos ver ali se vai dar certo. Se beber, não dirija. Não tem isso, gente? Mas o álcool vai pro motor. E agora? Será que vai dar certo? Vamos ver. Ele vai entrar, entrou, pá. E aí, saiu de boa. A gente colocou combustível pra ele. O álcool virou combustível. Vamos tentar de novo, né, galera? Fazer o quê? Errando que você aprende. Então, ó. Ele tá indo lá no carro. Gente, será que ele tem um encontro com a menina, meu povo do céu? O álcool não deu certo. O que eu vou cortar com essa tesoura? Só se eu fizer um buraco na calça dele. Pra ele passar vergonha, né? Vamos ver. Ó. Ah, eu vou cortar um fio. Será? É. Mas, gente, não se corta fio com tesoura, né? Se corta com alicate, mas tudo bem. Cortei o fio. Ele não deve conseguir sair. Ué. Ah! Meu Deus. Isso foi um acidente, meu povo. E agora não deixa ele escapar. E a gente pode dar pra ele um hoverboard, galera. Que doideira, hein? Um hoverboard ou uma mola. Ah, gente. Eu quero ver ele de hoverboard. Por mais que seja o errado, eu não sei qual que é o certo. Eu quero ver ele de hoverboard. Então, vamos ver se ele é bom no hoverboard. Ah lá. Coloquei o hoverboard. E vamos ver o que que vai acontecer. Ó, ó. Ih, ele manda muito bem. Eita, lelê do céu. Erramos, erramos. Vamos de novo, que agora vai, meu povo. E lá vai ele para o encontro com a namorada dele. Com a amante, né, meu povo? Com a amante. Ele tá traindo a pobre coitada da véia. Vamos cortar os fios. Beleza. Será que vai mostrar a véia hoje, gente? Eu tô muito curiosa. Cortamos. Belezinha. Trollamos o carro dele. Ele não queria que ele sofresse um acidente, né, gente? Mas tudo bem. Ele vai lá. É um game, né? É só um game. A gente não deve nunca desrespeitar os mais velhos. E agora, como eu já sei que ele é fera no hoverboard, gente. Coisa que eu não sou. Eu sou bem lesa no hoverboard. Comenta aí quem tem hoverboard. Quem já andou de hoverboard. E se vocês são bons ou não no hoverboard. Que eu quero saber. Porque eu, minha nossa senhorinha, mamãezinha. Socorrinho. Então, vamos pôr a mola, né? Já que ele é muito bom no hoverboard. E vamos ver. Que que é isso, gente? Ele vai, tipo, num pula-pula? Que? Ele tá parecendo um sapo, galera. Olha lá, meu povo. Conseguimos. Ele tá parecendo um sapo. Vamos dar só uma olhada pra ver se tem muita fase ainda pra gente fazer. Galera, como só faltam três fases, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essas fases pra gente jogar num próximo game, beleza? Logo mais deve atualizar também. E a gente deve descobrir esse mistério aí dessa nova namorada do Francis. Namorada da professora malvada. Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E, e, e... Nos vemos no próximo game. E aí, e aí, e... Obrigado.